Brasil, meu Brasil brasileiro, mulato enzoneiro Vou cantar-te nos meus versos, meu Brasil samba que dá para o mundo Se admira o Brasil do meu amor, terra de nosso senhor Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado Bota o rei congo no pão gato, canta de novo o trovador, a merencória, a luz da lua Toda a canção do seu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado Brasil, esse coqueiro que dá coco Aonde amarro a minha rede Nas noites claras de luar Oi, essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Quero ver Essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado Brasil, terra boa e gostosa Tamorena, cestosa Com olhar indiferente Meu Brasil samba que dá para o mundo Se admira o Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Brasil